O que é o público? O que é o público? E também o trecho que ainda o povo, o dono daquelas chacras, estão reivindicando a pavimentação. E eles estão aguardando com bastante ansiedade que seja ainda esse meiado do ano agora, seja pavimentado aquela rua. Era isso que eu queria dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado. 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 Obrigado.